Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que o carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Aleluia! Hoje eu quero falar com você, nessa história aqui em Lucas 7, eu li a partir do versículo 11, sobre a viúva de Naim. Uma história de milagre. Hoje o Senhor Jesus está dizendo a ti, não chore. Ei mulher, o Senhor está falando com você. Será que esse negócio de não chore, parece até, pode até parecer algo que nos irrita, não é, no momento. Por que Clarissa nos irrita? Eu não estou falando vindo de Jesus, quando vem dos homens. Você já teve a oportunidade de estar passando por um problema e começar a chorar? Alguém dizer, chora não rapaz. É tão fácil, não é, dizer chora não. Aquela pessoa não sabe o que a gente está passando. Ela não está sentindo o que eu estou sentindo. Ela está dizendo, você não tem empatia não. Se é para dizer, não chora, é melhor você ficar calado, criatura. E às vezes a pessoa está dizendo até, na melhor das intenções, não vamos ser mal educados, né. Mas lá dentro tem hora que a gente faz, poxa, é porque ela não me compreende. É porque ele não me compreende. No caso de Jesus aqui, eu vejo o Filho de Deus, que já sabia da história daquela mulher. E que compreendia a dor dela muito bem. Mas ele já estava assim chegando com algo novo sobre a vida dela. Ele estava dizendo, não chore, porque ele sabia o que ele ia fazer ali. Ele sabia que aquele corpo frio iria esquentar, iria abraçar a sua mãe novamente, aquele corpo que já não tinha mais movimentos. Ele sabia que o sonho daquela mulher não tinha encerrado ali. Aleluia. Por isso que ela chega, ele chega e olha para aquela mulher e diz assim, não chores. Quando o Senhor diz, não chore para mim e para você, é porque ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Aleluia. Hoje o Senhor está dizendo, minha filha, meu filho, pode enxugar as tuas lágrimas. Porque eu sei muito bem o que eu estou fazendo com você. Levanta a tua cabeça, porque aquilo que morreu vai ressuscitar. Aleluia. Eu sou Deus para fazer aquilo que está velho ficar novo. Eu sou Deus para curar aquilo que o médico diz que não tem cura. Eu sou Deus para restaurar aquilo que o mundo não acredita mais que será restaurado. Aleluia. E se você tem fé, dá um glória aí para Jesus. A viúva de Inaim. Um dos 35 milagres de Jesus aqui na terra registrados. Eu creio que Jesus fez muito mais e que não foi registrado. Isso é uma coisa minha. Eu creio que Jesus fez muito mais outros milagres que os homens não registraram. Mas esse milagre é um dos 35 milagres de Jesus aqui na terra. Eu vejo aqui um ditado muito popular. Bem famoso que diz assim, a esperança é a última que morre. O que aconteceu na vida daquela viúva foi que a última esperança dela havia morrido. Por que a última esperança, Clarice? Eu vou te explicar. Quando nós estudamos aqui a história do Antigo Testamento, a história que se passou, nós percebemos que toda mulher, ela tinha um sonho muito grande. Todo o sonho da mulher hebreia era se casar. Vamos lembrar aqui, era se casar e era ter um filho. Vamos se lembrar aqui de Ana. Você lembra de Ana, Penina irritando Ana? O que Ana queria? Ter um filho. Era o sonho de Ana. Porque um filho homem garantiria ali a continuidade da descendência. E a mulher que não tinha filhos era vista como uma mulher amaldiçoada. Veja que peso tão grande. Essa mulher, ela tinha, a viúva de Nain agora, voltando para a história, ela tinha conseguido aqui realizar o seu grande sonho. Embora a Bíblia não detalhe a história dela, nós percebemos que ela tinha um marido e ela tinha um filho único, homem. É o que a Bíblia faz questão de registrar aqui no Evangelho de Lucas. Nós não sabemos o que aconteceu ao marido dessa mulher. Mas aquele que tinha a responsabilidade de trazer o alimento, de sustentar a casa, ele veio a falecer. E naquela época as viúvas ficavam completamente desamparadas. Mas ela tinha um filho, um filho homem, que muito em breve iria fazer isso tudo por ela. E eu imagino que aquela mãe, toda mãe é apaixonada, ama demais seu filho. Mas eu imagino que aquela mãe, ela tinha no seu filho algo muito mais do que amor, ela tinha no seu filho segurança. Ela dizia assim, ele é homem, muito em breve ele irá trazer para a minha casa aquilo que o meu marido trazia. Ele irá cumprir o papel aqui na casa que o meu marido cumpria. Essa era a esperança daquela mulher. A expectativa dela era que ele crescesse, se tornasse um bom trabalhador, alguém respeitado. E talvez ela teria ali uma vida mais confortável. Era a esperança dela. Mas de repente acontece algo inesperado. Algo que estava completamente fora dos planos daquela mulher. Aquele menino, a última esperança. Ele veio a falecer. É por isso que a Bíblia, para a gente sentir a dor da coisa, a Bíblia fala a mulher era viúva e o menino filho único. Ela não tinha outros. Era só esse. Sua última esperança veio a falecer. Aquela mulher, ela estava chorando pela dor de ter perdido o seu filho amado. Mas ela estava chorando também, pensando no dia da manhã. Pensando, será, Senhor, que eu vou mendigar agora, para o resto da minha vida. Uma viúva e agora sem filhos. O que seriam dos seus planos? O seu futuro estava agora completamente comprometido. O filho da viúva de Naim morreu. Eu imagino que aquela história correu nos quatro cantos da cidade. E muita gente foi acompanhar aquele cortejo fúnebre. Uma mulher que era viúva, agora estava velando o seu único filho. Meu Deus, eu imagino que as pessoas que conheciam a história daquela viúva, agora diziam, eu vou lá, eu vou lá para acompanhá-la. Alguns curiosos também, eu vou lá só para ver, porque aquela mulher deve estar sentindo uma dor inigualável. Que pesadelo! O de repente aconteceu. Amado, amada, se parece muito com a minha história e com a sua. Nós também, isso também acontece com todos nós. Nós fazemos planos, nós traçamos as nossas metas, os nossos objetivos, nós temos nossos sonhos. Queremos muito que os nossos sonhos se realizem nas nossas vidas. E quem sabe, com você foi assim também? Algo aconteceu no meio do caminho. Pessoas nos abandonaram. Quem sabe você perdeu muito do que você tinha, ou talvez tudo que você tinha, o que você já foi um dia. E quando eu falo de perder o que tinha, eu não estou falando de coisas financeiras apenas, pode ser sim. Eu não estou falando de coisas materiais, melhor dizendo, se tratando da sua vida financeira. Não! Eu não estou falando só disso, pode ser, pode. Mas eu estou falando, quem sabe, você perdeu a confiança. E sabe, você perdeu a confiança do seu cônjuge? Você, homem, perdeu a confiança da sua mulher? Quem sabe você, mulher, perdeu a confiança do seu marido? Quem sabe você me ouve, filho, você perdeu a confiança dos seus pais? Ou quem sabe você, pai, foi infiel e perdeu a confiança também dos seus filhos? Foi infiel aos seus votos matrimoniais? Foi infiel com o seu papel dentro de casa? Aleluia! Eu quero dizer a você que Deus é Deus de restituição. Ele nos mostra aqui um milagre que só Ele pode fazer. Porque não tinha médico naquela época, nem na época de hoje, que pudesse trazer de volta este menino à vida. Hoje, na tua história, não tem médico, não tem juiz, não tem grande empresário, não tem político, não tem ninguém que possa fazer algo por você. Só Deus pode fazer algo. Só Deus pode chegar agora e fazer com que aquilo com que está morto ressuscitar. Só Deus. E Deus está dizendo hoje, esse é o momento de me buscar. Deus está dizendo hoje a você, eu estou disponível para fazer aquilo que está morto tornar a viver. aquilo que morreu. Ressuscitar. Eu sou Deus para fazer com que você tenha a sua confiança restaurada. Eu sou Deus para tornar, colocar amor aonde não tem mais amor. Eu sou Deus para quebrar aquele coração de pedra. Eu sou Deus para fazer com que alguém abra a porta que está fechada. alguém que disse assim, não, eu fechei a porta para sempre. Nunca mais essa porta estará aberta. Deus é Deus para ir lá e soprar no ouvido de alguém e dizer assim, abre esta porta, porque agora vai ser diferente. Ainda há esperança, diz o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. De repente, eu quero dizer a você que no mesmo de repente que aconteceu essa desgraça que separou tudo, que matou o filho único da viúva, o de repente de Deus também chega. O de repente de Deus também chega e faz com que tudo fique diferente. Você lembra da palavra de Deus? Lá na história de Paulo e Silas? Deixa eu abrir aqui a palavra de Deus. E eu quero ver com você outro de repente. Atos 16, versículo 25. A palavra de Deus nos diz perto da meia-noite. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos os escutavam. Versículo 26. A Bíblia me diz e de repente, aleluia, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cássere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Eu vejo aqui um outro milagre acontecendo só que de repente. Aleluia. Eu vejo um de repente chegando para a tristeza de uma viúva. Um de repente de morte, de destruição. mas eu também consigo ver aqui Jesus chegando de repente na vida daquela mulher, na história daquela família. Um sonho realizado agora estava perdido. Ah, meu Deus. Mas o Senhor chega e muda tudo. Muda o que estava comprometido. Muda o que estava fadado já ao fracasso. Ah, Jesus. Louvado, engrandecido, exaltado. Você crendo de repente de Deus chegando aí sobre você. de repente ele faz com que aquela que é estéreo gere filhos e muitos filhos. De repente ele faz com que aquele que não sabe falar aprenda a falar. De repente ele faz com que aquele que não dá atenção fique atencioso, se torne atencioso. de repente ele faz com que o filho pródigo caia em si no momento que está comendo comida de porco. Aleluia. E volte para casa ensaiando o discurso. Eu irei até o meu pai e voltarei e direi pai, peguei contra o céu e perante ti não sou digno de ser chamado teu filho. Me recebe como um dos teus empregados. De repente o filho volta e abraça o pai e tem festa. De repente aleluia Paulo e Silas tem solta as suas prisões sobrevém um grande terremoto as portas se abrem de repente e eu preciso crer nesse de repente de repente o que está estacionado volta a andar de repente aquilo que está emperrado desemperra de repente aquilo que está embaixo vai lá pra cima e o que está pra cima vai pra baixo as coisas mudam talvez você esteja vivendo uma vida como a viúva de Nain quem sabe a sua vida está se parecendo um funeral uma vida de dor de choro de lamento de amargura quem sabe a sua última esperança acabou de morrer mas eu quero dizer a você que Jesus está a caminho Jesus está a caminho e eu quero já parar aqui nessa parte da mensagem pra gente orar você já entendeu que Jesus quando ele chega tudo muda tudo muda amado amada Jesus ele vinha aqui a pé ele vinha devagar naquela época não existia automóveis não existia carro não existia ônibus não existia helicóptero não existia jatinho não existia nada se existisse automóveis ele teria feito esse trajeto aqui em torno de 45 minutos é o que dizem aqui os estudiosos mas ele andava a pé ainda tinha uma multidão que acompanhava ele o que tornava o trajeto ainda mais mais demorado mas Jesus não deixou de ir eu quero dizer a você talvez pareça demorado mas creia que o Senhor está indo ao teu encontro e essa história será mudada aquilo que te traz sofrimento vai voltar a te trazer alegria se você crer tome posse dessa palavra creia tome posse dessa palavra e aguarde o mover de Deus nessa história se você crer que o milagre irá acontecer diga amém amém para o